Família de fisiculturista morto dentro de uma boate em 2017 vive a expectativa para o julgamento do último acusado. O policial militar, que fazia bico como segurança na casa noturna, vai para o banco dos réus amanhã. Os outros três indiciados, todos foram condenados. Vamos alançar para ver. Quase cinco anos após a morte do fisiculturista Alan Pontelo, seu Dênio não contém a emoção ao lembrar do filho. Meu filho trabalhador, meu filho estudava, ia formar, nós estávamos pagando a faculdade para ele. O cara sai, só vai lhe divertir. Os caras pegam os meninos e cabem todos. Alan Pontelo tinha 25 anos quando foi morto no dia 2 de setembro de 2017 na boate Hangar, no bairro Olhos d'Água, em Belo Horizonte. A ação ocorreu após os seguranças suspeitarem que o fisiculturista estaria vendendo drogas dentro da casa noturna. Ao se recusar a ser revistado, Alan foi violentamente espancado e estrangulado. O laudo da necrópsia apontou como causa da morte a asfixia mecânica do pescoço. O cara que é para proteger, eles pegam, eles batem, eles agritem, eles matam. Até agora, três pessoas já foram condenadas em primeira instância por envolvimento na morte do jovem. Os seguranças da boate William da Cruz Leal e Carlos Felipe Soares pegaram 15 anos de prisão. E Paulo Henrique Pardim de Oliveira, 11 anos. Já o chefe da segurança, Delmir Araújo Dutra, foi absolvido. Nesta quinta-feira, vai a julgamento o policial Fabiano Leite. Ele responde ao processo em liberdade, mas com o uso de tornozeleira eletrônica. De acordo com a denúncia, Fabiano estava armado no local da revista e agiu de forma intimidatória para impedir que a vítima fosse socorrida. Desde a morte do filho, seu Dênio luta por justiça. Uma batalha dolorosa, que ele espera encerrar com o julgamento do último acusado de participar da morte de Alan Pontelo. Preciso de um esclarecimento. Espero que termine, porque eu preciso de seguir minha vida, educar meus outros filhos. O que aconteceu com a minha família, eu desejo a família de ninguém.